Quando a saúde bate na porta, você fica tão desesperado que você faz qualquer coisa pra você melhorar. Você faz qualquer coisa. E aí, só nesse momento, você não tem mais força pra lidar com as outras coisas. Talvez o aviso até bate na porta, mas ele bate e vai embora. E quando a saúde, ele só escancar a porta, você é obrigado a olhar pra alguma coisa assim. Então, eu fui meio assim, depois, durante todo esse processo, eu percebi que tudo que aconteceu na minha família, na minha vida, na minha infância, eu hoje, depois de quase três meses, já tudo resolvido depois, levei meu pai, minha mãe lá na Sandra, todo mundo constelou junto. Foi uma loucura, maravilhoso. Minha mãe depois veio assistir, a Lúdia fez o teste de tela no Rio, minha mãe foi com a Lúdia assistir, então ela tava... Aí meu irmão veio com a Lúdia no voo, foi uma super conexão. Mas eu percebi que tudo que aconteceu na minha infância, a minha essência encontrou uma...